Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre CTJS, em que nós estamos construindo um jogo de plataforma para mostrar e também para explorar os recursos da ferramenta CTJS. Então, a gente parou no último vídeo, a gente parou exatamente aqui, certo? Em que a gente fez a primeira parte da programação do nosso robô e a gente vai dar continuidade a isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar um negócio aqui, porque na hora que eu estava construindo, inverti aqui os negócios. Ó, jump está no lugar de walking e o walking está no lugar de jumping. Então, vamos mexer nesses caras aqui, transferindo então o walking para o walking e jump para jumping. Certo? Então, essa é a primeira alteração que a gente tem que fazer. Bem, então, mais uma vez, digo que a série sobre CTJS tem como objetivo a gente construir um jogo para que a gente possa explorar os recursos da ferramenta. Além disso, a ideia principal também é que vocês que estão assistindo sugiram novos comportamentos para o nosso jogo aqui, para que assim a gente consiga explorar o máximo de recursos da ferramenta. Detalhe, essa série foi projetada já há bastante tempo, só que ela só está sendo construída agora. Então, o objetivo maior é que vocês participem dessa série, para que a gente possa ter uma motivação maior para continuar e para que você também tenha aquele ânimo também em querer aprender, porque a série está sendo feita para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui em Project e aqui a gente tem Actions e Métodos de Entrada. Então, aqui a gente vai adicionar uma nova ação. Bem, então aqui, nessa nova ação que a gente vai adicionar, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a ação de andando. Então, eu vou escrever aqui, o walking, o walking, e aqui eu vou adicionar o método de entrada que eu quero para essa ação. Então, aqui, o nome da ação é o walking, que é andando. E agora eu vou adicionar os métodos de entrada que vai nos permitir a andar com o nosso objeto. Então, eu vou adicionar aqui, a primeira ação que eu vou adicionar seria Cable Left, que seria a seta, então era um Left aqui. Então, eu vou adicionar esse cara aqui, certo? Vou adicionar esse cara, e vou adicionar também aqui uma outra, deixa eu ver se está marcado aqui já. Tá, beleza. E eu vou adicionar também, como eu vou adicionar Left do teclado, eu também vou adicionar o Left com a tecla A, que é as teclas de navegação, que a gente usa também para A, W, D, S, certo? A, esquerda, D, direita, W, cima, S, baixo. Então, a gente utiliza isso porque, às vezes, a pessoa prefere jogar com essas teclas em vez das teclas de navegação do teclado. Então, vamos adicionar, então, o A. Esse recurso ainda não está disponível. Em breve, eu já vi os caras testando no CTJS, a possibilidade de a gente selecionar mais de um, mais de uma entrada aqui. Esse recurso ainda não está disponível aqui, mas acredito que logo, 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 ela vai estar nas próximas leções liberada para a gente, o que permite que a gente faça a adição dos métodos, sem precisar ficar toda hora abrindo aqui, selecionando aquilo que a gente quer, e depois tendo que abrir novamente. Ele vai permitir múltiplas seleções, certo? Eu já vi os caras testando isso, então, acho que em breve vai estar disponível aí. Bem, então, vamos colocar agora o write. Então, era um write. Aqui, era um write. Selecionar esse cara. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Selecionar esse cara, e vamos selecionar também a letra D. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o objeto está indo para a esquerda ou para a direita, por esses caras aqui, esses multiplicadores. Isso daqui, a gente vai acessar esses valores. Então, se ele apertar, por exemplo, a letra A, peraí que eu tenho que mudar isso aqui, ó. Esse aqui tem dois As aqui. Um é para ser o A, e o outro é para ser o Left Arrow. Não está aqui. Left Arrow. Para quem a gente não tem como fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, para deixar arrumadinho. Não gosto de deixar o negócio todo bagunçado. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? A gente vai verificar por aqui, por esses multiplicadores. Então, se ele estiver indo para a direita, o valor vai ser positivo. Se ele estiver indo para a esquerda, o valor vai ser negativo. Então, eu vou colocar menos um aqui e menos um aqui. O número pode ser qualquer um, né? Eu poderia checar com dois ou com três. O número não importa. O que importa é que você estabeleça um padrão de direcionamento, de direção. Então, o padrão que eu estou estabelecendo de direção vai ser esse. Um para a direita, menos um para a esquerda. Então, se ele apertar a tecla Left, a seta Left do teclado, ele vai me retornar esse modificador menos um. Se ele apertar a letra A, também vai retornar menos um. Se ele apertar o D ou a seta direita do teclado, ele vai retornar um positivo. E mais uma ação que a gente vai criar. A ação vai ser a de Jumping. Então, vamos criar a ação de Jumping. E aqui a gente vai criar o nosso pulo. Então, para o pulo, eu vou selecionar a tecla de espaço. Então, a barra de espaço vai ser selecionada para isso. E aqui, eu posso colocar para ser menos um ou um. Não importa qual vai ser o valor. Eu vou colocar aqui, vou deixar menos um. Vou deixar um negativo aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso objeto Type. Aqui já está tudo certo. Vamos para Type, então. E aqui a gente vai vir agora em... A gente fez um step já, a gente vai para onCreate. A gente já fez onCreate já, agora a gente vai para onStep. Então, vamos aqui. Eu vou remover isso daqui, a gente não vai usar isso. Certo? Não vai usar isso aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um objeto aqui chamado de Walking Value. E isso vai nos permitir... Eita! Que escrita maluca foi essa aqui? Vamos escrever esse negócio direito. Walking Value. Aqui, então, nesse caso, a gente vai fazer... Vai usar o objeto CT.Actions. Aí ele já nos permite acessar aqui as nossas ações, certo? Jumping e Walking. E eu vou fazer o Walking.Value. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Quando eu pressionar a tecla, Seja A ou seta para a esquerda, ou seta para a direita, ou D, significaria... Vai significar para a gente que uma ação aconteceu. Ou ele vai retornar positivo, ou ele vai retornar negativo. Uma dessas duas ações vão ocorrer. Então, a gente vai... Primeiro verificar o seguinte. A gente vai verificar, então, a textura. Se des.tex, que é a nossa textura atual, é diferente de des.walking. Lembra que a gente aqui em Ocreate criou esses objetos aqui para facilitar o walking, jump. Então, eu criei isso daqui justamente para não ter que copiar esse nome todo lá. Para não ter que colocar esse nome todo lá. Certo? Então, para não ter que fazer isso, eu apenas vou verificar, através da variável, se a textura é diferente. Então, se a textura é diferente disso, significa que ele está pulando, ou ele está parado. Certo? Ou ele está com a animação de pulando, ou ele está com a animação de parado. Certo? Bem, aí eu vou verificar também se existe o walking value. Então, em JavaScript, qualquer... Para os casos numéricos, qualquer coisa diferente de zero retorna valor positivo, retorna true. Então, nesse caso, eu vou dizer, então, que se ele estiver com menos um ou com um, ele vai estar ou para a esquerda ou para a direita. Se estiver zerado, então ele está parado e ele nem vai entrar nesse if aqui. Certo? E aí, vou fazer uma outra coisa. Quer dizer, eu vou fazer agora, mas eu vou deixar... vou comentar depois, que é o seguinte... que é... des.velocity... des.velocity... lembra também, a gente criou um objeto velocity que está aqui em onCreate, a gente criou esse cara aqui velocity justamente para nos fornecer a velocidade em x e a velocidade em y. E eu vou, então, determinar... E a gente iniciou esse objeto com os valores de zero. Então, eu vou fazer isso aqui e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Certo? O porquê a gente vai fazer isso. Show. Formatar o código. Ctrl Shift E. Então, Ctrl Shift E para formatar o código. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer... A gente vai mudar, então. Vai fazer des.text. Então, se a textura não é a de andando, então, a gente vai mudar para a textura de andando. Então, vai fazer des.text igual a des.walking. E aí, a gente vai verificar. A gente vai precisar fazer o flip. O que é o flip? Se ele estiver indo para a direita, ele vai estar... A imagem... Vem aqui comigo. Vamos aqui para mostrar. Então, a imagem aqui, ó, é sempre dele como se estivesse andando para a direita. Então, se ele estiver indo para a direita, tudo bem. Mas, se ele estiver indo para a esquerda, a gente não precisa fazer um flip. O flip, ele faz justamente a... a... a inversão. Ele investe, ele faz o espelhamento. Então, ele investe a direção. Então, se ele está olhando para a direita, quando eu faço o flip, ele olha para a esquerda. Então, o flip é justamente inverter a direção. Então, a gente tem que fazer um flip vertical. Vertical não, horizontal, melhor dizendo. Certo? A gente tem que fazer um flip horizontal. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar o valor de walking value. Então, se o walking value for menor que zero, significa que ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, eu preciso, então, fazer o flip nele. que vai ser des.scale.x.x e atribuo o valor menos um. Isso faz com que ele faça o espelhamento, faça o flip. Ele inverta a direção. Senão, se o walking value for maior que zero, ele vai fazer o flip. Então, des.scale.x vai ser igual a um positivo. Certo? Opa. Pronto. Vamos agora fazer o seguinte. Uma vez que a gente tenha definido, a gente ainda definiu qual vai ser a nossa textura, mas a gente não definiu as nossas texturas para fazer a animação. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer aqui des.textures vai ser igual a des.walking animation. Lembra do array que a gente fez aqui em onCreate? Em onCreate a gente fez justamente esse array aqui. Walk in animation. Então, essa daqui é a nossa animação. Então, a gente precisa dizer para essas texturas aqui essa animação. novamente, quando eu fui fazer isso a primeira vez, perguntei para o Cosmos como seria possível fazer isso. Novamente, ele me deu uma orientação lá que, devido às alterações feitas no CTG não funcionava. Então, a primeira vez que ele me falou isso já tem bastante tempo. Isso aconteceu, acho que em 2019 ou 2020, acho que foi no início de 2020 ou final de 2019 o negócio foi assim. E, quando eu fui fazer realmente isso, o CTGPS já tinha alterado bastante coisa. Então, eu tive que entender, procurar um pouco mais como fazer. Então, fui olhando o próprio código fonte, fui olhando também em PixJS como é que funcionavam as coisas porque, na verdade, por baixo dos panos, o CTJS usar PixJS para renderizar. Então, boa parte das operações que você aprende com PixJS vai ser válido aqui porque ele usa o PixJS. Então, olhando apenas a documentação do PixJS e como é que eles faziam as coisas lá, eu consegui desenvolver essa estrutura para funcionar sem precisar mesclar as imagens porque, novamente, lá no documento, na documentação oficial do CTJS, no tutorial de plataforma, ele mostra com a imagem mesclada, mas eu não queria fazer assim até porque eu não gosto de usar imagens mescladas. então vamos lá, então aqui a gente vai ver se ele está formatando o código é CTRL-SHIFT-I então, estou apertando errado esse negócio agora sim, CTRL-SHIFT-I então vamos lá, então aqui o que vai acontecer, a gente então definiu que as texturas vai ser essa daqui vai ser esse cara está sendo atribuído para aqui, as texturas da nossa animação e a gente precisa fazer o mais importante dar o play na animação então a gente vai fazer aqui um des.play para que a animação se inicie perceba também que ele só vai entrar aqui nesse método nesse método não nesse IF nessa condição se a textura atual for diferente dessa textura de andar então por exemplo se ele estiver na textura de andar e estiver com o walking velho lá atribuindo o valor 1 ou menos 1 isso significa que ele não vai entrar aqui por causa que esse cara aqui ele vai retornar falso porque a textura vai ser igual e não diferente ele só vai entrar aqui se a textura for diferente a textura tem que ser obrigatoriamente diferente se esse walking velho tiver um valor menos 1 ou 1 ou qualquer outro valor que você venha atribuir desde que isso seja diferente de 0 e se a velocidade em x também for diferente de 0 certo e daqui a pouco eu vou explicar o porquê eu fiz isso daqui bem então a gente fez essa primeira parte aqui e agora a gente vai fazer o seguinte se não if então else if se não o que a gente vai definir aqui a gente vai definir o que se ele está parado então se ele estiver parado a gente tem que então que atribuir a animação de parado então vamos fazer this .text for diferente de this .idle o que mais e aí a gente vai fazer o seguinte se para acontecer isso daqui para que ele esteja parado ou o walking valley tem que ser 0 certo ele tem que estar zerado para ser ou a velocidade em x tem que ser 0 também então uma dessas duas condições tem que acontecer ou o walking valley que é esse cara aqui que é o nosso resultado da ação de entrada ou ela é 0 porque se for menos 1 está indo para a esquerda se for 1 está indo para a direita se for 0 está parado ou ela tem que ser 0 certo ou a velocidade em x tem que ser 0 certo para poder acontecer então o que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte se não aqui se não é se não aqui walking valley se ele é 0 quando eu faço a negação ele me retorna true porque eu falei o que em javascript no caso de 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 números é verdadeiro tudo aquilo que é diferente de 0 se for 0 vai ser false então o que vai acontecer aqui se aqui é 0 ele retorna false quando eu faço a negação disso ele retorna true e aí eu vou fazer um ou lembra que eu falei tem que ser isso ou vezes ponto velocity ponto x tem que ser diferente de 0 então faço isso aqui perceba que eu poderia fazer simplesmente isso aqui eu poderia fazer walking value igual a 0 ou diz ponto velocity ponto x igual a 0 também só que eu não quero fazer assim eu prefiro fazer com o operador de negação que é muito mais cômodo e mais fácil e mais legível entender assim então vamos lá então aqui o que vai acontecer então ele só vai entrar aqui se a textura atual foi diferente da textura de ocioso né de parado e se esses caras aqui for um ou outro for verdadeiros certo bem então o que vai acontecer agora eu vou então fazer a mudança na textura então eu vou fazer des ponto text que é a nossa textura atual vai ser igual a des ponto idle percebeu a diferença desse trecho para esse daqui ó esse daqui eu mudei a textura certo para o nosso para a nossa textura de ir andando só que além disso também eu adicionei né eu fiz com que eu atribuí que o walking animation que é uma uma rei de de texturas lá fosse atribuída para aqui para esse cara aqui por quê porque esse daqui é um um cara que ele representa as texturas ele é um rei de texturas então quando eu atribuo esse cara para esse eu estou dizendo para o PixJS aqui e para o CTJS também que a nossa animação as texturas de animação vai vir desse cara aqui de walking animation bem e o que mais a gente vai fazer assim a gente não pode esquecer de fazer um player dar um des.player senão ele não inicia a nossa animação a gente atribuiu a textura e a gente precisa dar um play na animação para que o negócio funcione beleza então aí a gente agora já está com esses comandos já desenvolvidos que seria para mudar a animação para andando ou parado está faltando agora mudar a animação para quando ele estiver caindo ou pulando pulando ou caindo nesse caso eu vou trabalhar a animação de pulando e caindo vai ser a mesma como a animação vai ser a mesma eu não preciso me preocupar se o objeto está caindo ou se ele está pulando porque poderia acontecer do seguinte da gente ter duas animações uma para pulando então quando ele está pulando ele tem uma animação e outra para quando ele está caindo e quando ele está caindo é uma outra animação então poderia ser duas animações diferentes no nosso caso vai ser a animação vai ser a mesma certo então a gente vai então fazer o seguinte se des ponto text for diferente text for diferente de des ponto jump então se for diferente a gente vai fazer mais o que também a gente vai verificar a velocidade certo porque a velocidade de y aqui vai nos permitir permitir saber se ele está pulando ou caindo certo velocity então através da velocidade ele vai nos permitir descobrir ponto y então desse ponto veloce então se eu tiver esse valor aqui lembre-se novamente que ele vai retornar true aqui se for diferente de zero e aí eu vou fazer com que a nossa animação ela seja alterada para des.text igual a des.jumping certo e aí a gente vai fazer o seguinte que é dar o player na animação des.jumping beleza então aqui a gente fez já essa animação a gente agora vai fazer uma conta aqui para des.velocity ponto x vai ser igual vamos fazer a velocidade do objeto do nosso player vai ser 4 vezes ct ponto delta vezes walking value lembra do nosso walking value lá por esse motivo é que eu atribuí aqui na entrada o valor menos 1 e 1 por quê porque se eu faço 1 positivo e multiplico por 1 significa que ele está indo para a direita se eu faço vezes menos 1 eu vou inverter aquele valor lá então ele daria em teoria menos 4 certo e aí ele estaria indo para a esquerda se for se ele pressionar essa tecla d ou a seta direita ele vai dar o valor 1 então 4 vezes 1 vai dar 4 então ele vai está indo para a direita bem só que eu adicionei esse ct ponto delta o que esse cara faz esse cara aqui é o que vai balancear o nosso o nosso fps por quê para garantir que em qualquer máquina seja ela uma máquina rápida ou uma máquina lenta que a gente sempre percorra os nossos mesmos 4 pixels certo então ct ponto delta ele vai retornar o seguinte o valor 1 se ele for um um valor 1 significa que a gente está numa numa num fps aceitável então a gente estaria provavelmente aos 60 fps se se ele estiver a um valor menor que 1 significa que a gente está a um valor superior a gente está pegando como parâmetro os 60 frames por segundo então se tiver 60 frames por segundo isso tudo hipoteticamente em teoria hipoteticamente então se a gente tiver 60 frames por segundo então ct ponto delta ele iria retornar 1 certo se ele estiver acima de 60 frames por segundo então ele iria retornar um valor menor que 1 e se a gente tivesse a um valor superior a 1 significaria que a gente está a um fps mais baixo certo a a a que vai daqui a pouco a gente vai jogar esse valor vou até fazer isso aqui só para você poder visualizar o que eu estou falando console eu já ia fazer system.out.pln do java já, então console.log, às vezes acontece isso, achar que estou em java e começar a escrever comandos em java, e às vezes eu estou em java e pensar que estou em javascript, escrever comandos em javascript, então é complicado, mas é assim mesmo. Bem, então, vou fazer aqui, ct.delta, o que mais a gente vai fazer agora? A gente vai então, eu coloquei aqui, só para a gente ver a saída lá, eu vou fazer o seguinte também, agora a gente vai fazer uma verificação para determinar se o objeto aqui, no caso, o nosso player, ele está colidindo com alguma coisa, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, com o nosso console lá e as paredes que a gente colocou, então vamos fazer o seguinte, se, ct.place, então, uma outra coisa, uma curiosidade que eu sempre falo, é que se você veio aprender ct.js, mas já utilizou o game make e percebe que existe algumas semelhanças no tema, nos comandos como place e por aí vai, é porque o cosmos ele veio justamente do game make, então boa parte da filosofia game make ele trouxe para o ct.js, então é por esse motivo essa semelhança, não é à toa que existe uma semelhança com o game make, certo? Então, vamos lá, então ct.place.ocupado, certo? Então, se ele estiver ocupado, é porque existe um obstáculo lá, então eu vou verificar a nossa cópia, que é o nosso objeto atual, que é o nosso player, vou dizer que vai ser, então, des.ex, vou passar as coordenadas, que é a coordenada x atual, des.y, mais 1, e vou fazer o solid, que é o grupo de colisão. Então, basicamente, o que é que está acontecendo nessa linha? Eu vou verificar, opa, eu tenho alguma coisa aqui, é errada aqui, é isso aqui, peraí, é isso aqui, pronto. Pronto, agora sim. Então, o que está acontecendo nessa linha aqui? Ele está fazendo o seguinte, então, ele está verificando se está ocupado, determina, está determinando aqui se existe algum sólido pelo caminho, existe alguma barreira. Então, quem é a barreira que ele vai checar aqui? Qual é o objeto que ele vai checar aqui? Então, vai ser o nosso objeto player. Então, eu estou passando o player, porque eu falo, veja, estou falando, esse método, estou falando o seguinte para ele, veja se existe alguma barreira colidindo com esse meu objeto player. Por isso que eu passei o objeto player aqui. Nessa posição, qual é a posição que está o objeto que você me falou aqui? Aí eu falo, des.x, está uma coordenada x. E qual é a posição y? Eu vou falar, é a posição y mais um. Por quê? Porque a gente está imaginando, como é um jogo de plataforma, a gente está imaginando ele caindo, né? Então, mais um aqui. E solid, porque é o grupo com o qual a gente quer que ele verifique. Então, lembra que a gente criou lá nas texturas? A gente adicionou aqui, as texturas, não, aqui em types. Aqui em types, a gente adicionou o nosso grupo de colisão. Então, solid aqui e solid aqui e solid aqui também. Certo? Voltamos aqui. Beleza. Uma coisa, uma curiosidade que eu falei no primeiro vídeo introdutório de CTJS em 2020, é que esse negócio aqui, eu gosto bastante, que é a parte de anotações, né? Então, a gente tem aqui um notepad que a gente pode escrever para o projeto. Então, as coisas que a gente pode querer fazer, a gente pode escrever aqui, certo? As coisas que a gente vai fazer, o que a gente já fez, para a gente saber o que é que falta implementar e coisa e tal. E aqui eu tenho também um notepad global, né? Que eu vou ver em todos os projetos. E, além disso, eu também tenho aqui uma parte de aprendizado, certo? A gente permite, eles não permitem verificar a documentação. E, às vezes, você está com dúvida de alguma coisa. Ah, como é tal coisa? Vem aqui, está aqui, do ladinho aqui. Não precisa ir para canto nenhum. Você dá para utilizar aqui. Então, aqui também tem os tutoriais, certo? Tem também a tradução. Aqui, a tradução que eu fiz em português Brasil. Só que ainda tenho que atualizar, certo? Eu tenho que atualizar essa documentação. Na verdade, como eu falei anteriormente, eu já atualizei. Mas eu tenho que fazer a atualização da atualização, porque já mudou bastante aqui. Então, quando você vem na versão em inglês, você percebe que está diferente da versão em português. Aqui você tem mais dois novos tutoriais aqui. Na versão em português, ainda a gente não tem. Eu fiz a tradução, mas ainda não fiz o PR, porque eu vou ter que revisar a tradução fazendo as novas traduções do que foi que alterou. Inclusive, com imagens novas que a gente tem na versão em inglês e que não tem na versão em português. Uma delas é essa daqui, esse menu que na versão em português não tem, porque ele foi implementado depois, certo? Bem, era só uma curiosidade. Não vamos desfocar o nosso objetivo. O nosso objetivo é terminar logo isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai verificar se o solo está ocupado. Se ele estiver ocupado, o que vai acontecer? Eu vou verificar se ele não está pulando. Porque se o solo estiver ocupado, muito provavelmente ele está sobre o chão, certo? Ele está na terra. Ele está no nosso solo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar, então, se ct.action.jumping.value. Se eu tiver um valor configurado lá, significa que ele pressionou o botão de pular, que é, no nosso caso, barra de espaço. Então, eu vou fazer com que d.velocity tenha como valor em y determinado por d.velocity.jumping. Se não, significa que ele não pressionou nada. Ele está sobre o solo. Não pressionou nada. E, então, a gente vai dizer que a velocidade dele agora em y é igual a zero. Certo? Que mais, gente? Bem, outra coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Bem, a gente verificou se está ocupado. Se existe uma barreira, se existe um obstáculo. Bem, se ele chegou aqui, no ELSE, significa que não existe barreira nenhuma. Se não existe barreira nenhuma, então, isso nos permite que ele continue caindo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incrementar a velocidade em y. Então, d.velocity.y mais igual a d.gravity vezes ct.delta. Certo? O que mais a gente pode fazer? Bem, a gente poderia já tentar executar aqui só para a gente ver como é que está a situação. Vamos ver como é que está a situação? Vamos só ver aqui. Espera aí. É para cá que a gente vai. Vamos só ver como é que está a situação aqui. Ah, não. Eu não adicionei o nosso objeto. Então, não vai adiantar muita coisa, né? Eu tenho que vir aqui. Foi por isso que eu vim aqui e acabei voltando. Eu vim aqui na nossa room, porque eu quero adicionar o nosso copy aqui. O nosso objeto. Vou adicionar ele aqui para ver ele caindo. Ou a gente pode mudar aqui a coordenada y dele. Está 384. Vou colocar 300. E ele vai subir um pouco mais. E agora vamos executar aqui. Bem, então está aí funcionando o negócio. O nosso CT.delta, então, ele trabalha com conceito diferente daquilo que eu havia explicado, então. Então, nesse caso, eu já vou ver isso aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí. Vamos para cá. O type. Pronto. Então, vamos continuar aqui. Bem, então, como eu havia falado, o CT.delta que a gente viu lá, ele vai fazer basicamente aquilo que eu falei mesmo, né? Pelo menos, em teoria, né? Se eu tiver a 60 fps, ele vai estar ali próximo do nosso 1, certo? E um número maior que 1, por exemplo, 2, ele estaria a 30 fps, né? A gente está assumindo, então, como eu havia falado, do CT.delta. Porque eu estou usando o CT.delta aqui novamente. Eu estou reforçando essa ideia do que esse cara, ele é para permitir que a gente tenha... uma transição suave, porque se o objeto tem que percorrer 4 pixels, ele tem que percorrer esses mesmos 4 pixels, independente da máquina que esteja executando. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho que percorrer 4 pixels em um segundo, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Então, se eu tenho que percorrer 4 pixels em um segundo, então eu tenho que percorrer esses 4 pixels em um segundo, independente se a máquina é lenta ou ela é rápida demais, certo? É isso que esse cara aqui faz. Então, como eu havia falado anteriormente, pelo menos em teoria, se ele estiver... E a gente tiver uma taxa de 60 fps, porque é isso que foi determinado, ele está a uma taxa de 60 fps. Então, significa que 1, ele estaria nesse patamar de 60. Um número maior que 1, por exemplo, 2, ele estaria a, pelo menos, a metade disso, que seria 30 fps, certo? Novamente, isso daí só foi uma ideia para explicar o que seria isso, certo? Ficou com alguma dúvida após os comentários? Bem, aí a gente estava onde mesmo? A gente estava fazendo essa parte do y, certo? Que a gente fez o seguinte. Perceba que quando a gente executou o angular, ele ficou parado aqui, ó. Deixa eu executar de novo. Ele está parado aqui. Só o que acontece? A velocidade y está sendo incrementada. A gente, vamos fazer o seguinte aqui, só para você entender o que eu estou falando, ó. Fazer um console.log. E aqui a gente vai... Deixa eu só... Ver que está tudo certo aqui. Porque às vezes o computador dá uma engasgada, então eu não sei se está tudo bem com ele. Então, aparentemente está fluindo. Fluindo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer desse ponto velocity... Velocity.y. Vamos ver o que acontece? Aqui você vai perceber que ele vai estar incrementando o valor. Só que o que vai acontecer, ó. Está incrementando o valor, ó. Só que a gente não incrementou em y. Perceba também que a animação já mudou, ó. A animação, pelo menos a animação está funcionando, ó. Por quê? Porque ele está com a animação de caindo. O que tem que acontecer é isso mesmo, porque ele está sofrendo a ação da gravidade. Bem, então vamos lá. Eu vou remover isso aqui. Então a gente precisa agora tratar da colisão, né. A gente está vendo se está ocupado ou não, mas a gente ainda não fez nada. Tipo, incrementar pixel a pixel a posição em y e a posição em x. Porque no caso dos jogos de plataforma em CTJS, a verificação é feita pixel a pixel. Certo? Então nesse caso aqui a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que checar na vertical e na horizontal de forma individual. Pixel a pixel para a gente verificar se está tudo certo e se ele pode avançar. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai fazer aqui um for. A gente vai verificar a vertical primeiro. Vamos verificar primeiro, porque como eu já incrementei ali a posição y na gravidade, a gente já dá para fazer isso para mostrar que ele está funcionando a parte vertical de gravidade lá. Então vamos fazer primeiro a vertical. Então let i vai ser igual a zero. len, opa, deixa eu só fazer aqui, len, que vai ser o tamanho, vai ser net.abs, que vai ser o valor absoluto de 10.velocity.y. Perceba que aqui eu tenho que pegar o valor absoluto, porque é a minha velocidade. A velocidade pode ser tanto positiva como negativa, mas eu tenho que trabalhar sempre a velocidade positiva na hora que for percorrer pixel a pixel. Por quê? Porque eu preciso determinar que i tem que ser menor que len para poder fazer as minhas voltas lá. Por exemplo, se eu sei que a minha velocidade é, por exemplo, menos 19, por exemplo, significa que é um valor negativo. Então i igual a zero está aqui, aí eu faço i é menor que 19, i vale zero. Zero é menor que menos 19? Não, não é. Zero é maior que menos 19. Então ele nunca entraria aqui. Então por esse motivo é que eu tenho que trabalhar, no caso das velocidades aqui, para a checagem da colisão, em valor absoluto, certo? Em valor absoluto, que é valor positivo. Então aqui vai ficar i menos len, aí eu faço i mais, mais. E agora a gente vai pegar aqui o nosso offset, que é o deslocamento pixel a pixel. Então para fazer isso a gente vai utilizar o método signBee da classe Math, que vai nos permitir verificar aqui qual é o sinal do valor numérico. Então o que vai acontecer aqui? Se for positivo, ele vai retornar 1. Se for negativo, ele vai retornar menos 1. E aí a gente vai verificar se a passagem está livre. Então se ct.place.free, se está livre. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou passar des, que é o nosso objeto, que eu quero verificar, des.x, des.y, mais o offset. Perceba que aqui eu estou passando no caso do des.x e des.y, mais offset, porque eu estou verificando a vertical. Quando eu for verificar a horizontal, aí você vai perceber que vai mudar. Vai ser des.x mais offset e vai ser apenas des.y. Bem, e o grupo que eu quero verificar aqui é o grupo solid. Uma vez feito isso, se está livre, significa des.y, mais igual a offset. Então perceba o seguinte aqui. Que primeiramente a gente está verificando se ele está livre. Perceba que eu tenho aqui verificando se está ocupado. E aqui eu tenho verificando se está livre. Então verificar se está livre é verificar se não está ocupado. Basicamente, internamente, é isso que o ct.js faz. Ele cria um novo método lá chamado free, que ele invoca isso daqui chamando a negação. Então ele coloca lá, no caso da chamada do método free, isso aqui, se não. Então, se não estiver ocupado, é porque está livre. Certo? Então aqui a gente poderia utilizar também esse método de ocupado para determinar se ele estaria ocupado ou não, apenas fazendo a negação. Certo? Então, se ele estiver livre, ele vai incrementar a y. Certo? Vamos verificar isso aqui agora. Ele vai agora ter que funfar, né? Aí, pum. Pronto. Então a gente já viu que está funcionando. Deixa eu ver se o jump está funcionando. Ainda tem que arrumar isso aqui. Ainda tem que arrumar. Ele está, a animação, a animação, pelo menos a animação está funcionando. Então, perceba que a animação funciona. Aqui. Andando para a direita, andando para a esquerda. Direita com a letra D. Esquerda com a letra A. Direita com a tecla direita do teclado. Esquerda com a letra D. Esquerda com a esquerda do teclado. E o jump com o espaço. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos ver mais o que a gente vai fazer agora aqui. Vamos fazer, então, a parte horizontal agora. A gente fez a parte vertical. Certo? E aí, a gente vai fazer a parte horizontal. Deixa eu ver só uma coisa antes da gente prosseguir. Que é essa parte aqui. Essa parte também é a parte vertical. Deixa eu verificar se isso aqui está tudo certo. Ct.Action.Jumping.Value. Beleza. Diz.Velocity. Diz. Aqui que está errado. Logo vi que na hora que eu estou apertando o bar de espaço, ele não está funcionando. Porque eu coloquei Jump e, na verdade, tem que ser Jump Speed. Esse cara aqui, é esse cara aqui, é esse cara, é a animação. Então, por isso que está dando erro aqui na nossa animaçãozinha aqui. Porque aqui, já é pra funcionar. Quando eu aperto. Mas eu vou botar aqui de novo. Quando eu aperto esse cara aqui, ele tem que funcionar o pulo. Ele funciona a animação, mas não o pulo. Porque isso aqui que está errado. Tudo isso que eu falei. Vamos olhar isso aqui direito. Porque é pra funcionar. Agora sim. Vamos ver. Caiu. Agora sim. Funcionando lindamente. Agora vamos arrumar esse cara aqui, agora. Que é a movimentação horizontal. Então, na movimentação horizontal, a gente vai fazer o seguinte. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que em vez de ser pro eixo vertical, vai ser para o eixo horizontal. Então, for let i igual a zero, len igual a met.abs, que é de absoluto, né? Um viz.velocity.x. E aí eu faço i menor que len, ponto e vírgula, i mais mais. E agora a gente pega o nosso offset. Seria o deslocamento. Que é dado pelo math. Obtendo o nosso sinal através da velocidade. Novamente, a velocidade, se ela for negativa, significa que está indo para a esquerda. Se for positivo, ela está indo para a direita. Então, o que esse método faz é só isso. É tornar um valor numérico. Menos um significa que é positivo. Menos um significa que é negativo. Um significa que é positivo. Certo? Agora, vamos aqui. Salvei já o projeto aqui. O que a gente vai fazer, então? Vamos verificar, então, se ele está livre. Então, se ct.place.free. Se ele está livre. Então, se ele está livre. Eu vou verificar aqui. 10.x mais offset, vírgula, 10.y, vírgula, o nosso grupo de colisão que é sólido. Perceba que ct trabalha de forma diferente quando a gente está trabalhando com grupos ou com as nossas copies, os types. Então, esse cara aqui, esse objeto que a gente criou, que representa o nosso player, ele é um, internamente, ele é uma copy. Só que, quando a gente vai testar colisão de copy para copy, é diferente, é um método diferente. Não é nem free e nem esse outro aqui de ocupado. A gente vai ver isso depois. Mas ele tem métodos diferentes para quando a gente vai trabalhar com situações diferentes. Então, é meio irônico isso, mas é verdade. Pode confiar que é verdade. Então, eu vou fazer 10.x mais igual a offset, porque a passagem está livre. Então, ele vai incrementar a velocidade em x. E se ele não estiver, a passagem não estiver livre, se existir uma colisão, o que é que eu vou fazer? Vou, então, parar essa velocidade. E isso daqui é a explicação pela qual eu coloquei um des.velocity.x lá na animação de parado. Perceba que na nossa animação de parado aqui, eu tenho essa condição aqui. Por quê? Porque ele vai acabar. Quando ele colidir aqui, ele vai zerar. Então, quando ele fizer isso, o que vai acontecer? A animação de andando vai continuar ativa ainda. Mas como eu zerei isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai verificar que a animação não é a de parado, é a de andando. Vai verificar também que a velocidade é zero, então ela vai se tornar de falso, vai se tornar true. E vai entrar aqui e mudar a animação. Isso daqui eu faço por um motivo muito simples. Vou te mostrar agora. Por isso daqui, ó. Opa. Ele não tá fluindo aqui. Vamos ver isso daqui. Devo ter alguma coisa que eu não fiz corretamente aqui. Porque se tivesse feito corretamente, ele teria funcionado. Vamos ver o que é que eu fiz aqui que não tá certo. Diz ponto veloce... Ah, sim. Aqui que tá errado, ó. Velocity ponto X. Viu? Às vezes acontece essas coisas e você tem que olhar com bastante atenção. Porque ele tem que funcionar quando você faz da forma correta, né? Se você não fizer da forma correta, ele não vai funcionar mesmo. Agora, vamos lá. Agora sim, ó. A câmera lá. Indo pra lá e pra cá. Tum, tum, tum. Perfeito. Opa, deu um bugzinho ali, ó. Você viu? Ó. Eu teria que tentar reproduzir isso daqui, ó. De novo, ó. Tem um bugzinho aqui. A gente vai arrumar isso depois, ó. Aquilo lá que eu coloquei de diz ponto velocity ponto X no método aqui de animação de parado. Cadê você, meu filho? Aqui. Esse cara que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Velocity ponto X. Isso aqui eu coloquei justamente pra quando ele colidir com a parede. Porque se eu não faço isso daqui quando ele colidir com a parede, o que vai acontecer, ó. Ele vai continuar com a animação de andando. Eu realmente, eu não gosto disso, ó. Deixa eu tirar aqui pra você visualizar o que eu tô falando. Deixa eu só comentar isso aqui. Vamos aqui de novo, executar. Ó, percebeu, ó. Ele colidiu com a parede e ele continua com a animação de andando, ó. Ele continua com essa animação. Eu realmente não gosto desse tipo de estrutura. Por quê? Porque parece que você está com uma falha de programação. Eu não gosto disso. Eu acho isso realmente uma solução muito porca. Porque eu acho que o cara teve preguiça de chegar lá e colocar uma condição aqui. É algo tão simples. É só colocar uma condição que não permita o cara alterar a animação pra andando quando ele tá colidindo. Ele tem que ficar parado. Pra ilustrar justamente isso. Ninguém corre na parede dessa forma. Por quê? Porque não tem como. Você tá parado. Você colidiu com a parede e você não tem que andar pra canto nenhum, ó. Aí, eu colidiu, ó. Já era. Ó, o nosso salto aqui. Ele tá... A gente depois pode também mexer um pouco na gravidade. Pra colocar lá pra ir um pouco mais rápido. Eu tenho que tentar reproduzir. Aqui, ó. Reproduzir aqui. Eu tenho que fazer um debug depois aqui pra entender aqui. Vamos entender aqui. Vamos ver se eu... Porque o que a gente tinha pra hoje seria isso. Fazer essa animação aí. Colocar esse negócio pra funcionar. Mas aí surgiu esse bugzinho. Deixa eu dar uma olhada rápida pra ver se dá pra resolver de forma rápida. Senão, vai ficar pra próxima parte do vídeo aí. Se assim surgir a oportunidade de gravar, né. Normalmente, preciso da colaboração do pessoal. Porque eu preciso saber se tem realmente gente interessada em tutoriais sobre CTJS. Porque eu despendo um tempo valioso, né. Eu dedico um tempo valioso na confecção da gravação do vídeo. E da confecção do material. E aí não ter gente também pra poder consumir isso é ruim, né. Porque eu poderia estar fazendo outras coisas que eu gosto sem compromisso nenhum. Que é minhas brincadeirinhas. Então eu gosto de fazer minhas brincadeiras. Normalmente eu publico no meu canal. Independente se alguém vai assistir ou se vai se tornar fã por causa disso. Mas eu gosto de fazer essas coisas porque é pelo conhecimento agregado, né. O conhecimento, a construção do conhecimento adquirido, ele não tem preço. Então o valor agregado é o que motiva a fazer minhas brincadeiras que eu gosto de fazer. E eu publico no meu canal só pra as pessoas verem que é possível fazer muita coisa. E que o que precisa é apenas força de vontade e um pouco de imaginação. Deixa eu ver aqui o que pode acontecer. Será que pode ser que ele poderia... Poderia se não está entrando aqui. O walking value pode estar com um valor diferente, será? Vou fazer um console.log. Eu vou adicionar porque a animação tá rodando, mas ela não fez o flip. Então eu teria que ver aqui, vamos ver, só pra ver qual é o valor de walking value quando isso acontece. Pra gente ver. É algo bem simples que eu quero fazer aqui, só pra tentar reproduzir, ó. Opa! Surgiu alguma coisa ali, ó. Ó. De novo, ó. Ele tá com valor, ó. Ficou com valor e não entrou de novo, ó. Ó, eu tenho que ver isso aqui depois. Ele não entrou no... Aqui. Pra fazer o flip. Alguma coisa aconteceu, eu preciso verificar o seguinte. Vamos fazer uma outra verificação aqui. Provavelmente eu não vou resolver isso nesse vídeo, porque, como falei, já ficou muito longo, já ficou muito extenso. E eu não gosto de ficar muito extenso, até porque os caras podem pensar o seguinte. Mas que vídeo chato, 40 minutos, 50 minutos. E aí o cara, quando vê o tempo, na maioria das vezes o cara não vê nem pelo conteúdo. Ele vê pelo tempo. Ele vê que o vídeo é muito longo e ele nem assiste. Então, a ideia é tentar fazer vídeos curtos justamente pra que a pessoa possa assistir. Porque quando é longo demais ela fala, vixi, eu nem vou assistir esse negócio porque eu vou dedicar um tempo bastante longo pra assistir um vídeo. E aí o cara pensa que ele pode não gostar. Então, a maioria das vezes o cara assiste o vídeo olhando o tempo. Olhando o tempo do vídeo. Certo? Mas a gente já sabe que tem isso daí. Eu só vou olhar isso aqui. Se não for algo que dê pra fazer agora, a gente faz depois. Mas a gente vai resolver isso aí depois. Não se preocupe. Eu quero ver se ele tá gerando um valor zero. Quando ele... Coisa animação. Eu vou ter que fazer... Tá muito ruim esse espaço pequeno assim. Ai. Ó. Ele zero a zero, o roconto fica parado. Eu teria que fazer o seguinte. Pôr um espaço maior aqui. Colocar uns... Tijolo aqui. Vamos lá colocar o negócio aqui. Só pra poder ter um espaço maior. Pra gente poder... Debogar isso de uma forma melhor. Depois a gente apaga aquilo lá. Ó lá. Ele tá... Ele ficou com o valor negativo. Ó. Alguma coisa tá com algum bug aí. Ele ficou com o valor correto. Vamos ver. Vai. Vamos, meu filho. Ó. Valor menos um. Mas ele não fez o flip. Ele não fez o flip. Deixa eu ver o... A... O velocity pra ver como é que tá. O valor dele. Pra ver se tá tudo certo. É... O velocity.x. Pra gente ver... Também ver a textura. Porque ele disse que a textura tem que ser diferente. Então, posso... Provavelmente é isso. Ele não tá entrando. Porque ele verifica. Ele não faz a coisa acontecer. Então, acho que eu já até sei o que é. Bem... Provavelmente é o seguinte. Provavelmente é isso. A textura continuou a mesma. Então, provavelmente é isso mesmo. Ele fez o seguinte. Ele entrou aqui. A textura, ela... Ele tá dizendo que... Que é a mesma. Então, ele não faz o flip. Porque, em teoria, ele tá falando que a textura é a mesma. Então, a gente vai ter que mudar esse código depois. Pra que ele possa fazer o flip. De forma correta. Certo? Aí, aqui. Vamos rapidamente pensar aqui. Ah... Bem, a gente pode remover esse código. Pode deixar essa parte aqui apenas. Fazendo o seguinte. Fazendo o seguinte. A gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode remover esse código aqui. E colocar ele aqui em cima. Então, se... A maioria das vezes a gente vai fazendo as coisas aqui. E depois a gente vai enxugando o código e melhorando ele. Pra que... A gente possa enxugar o código e ter uma visão melhor dele. Então, se ele for isso aqui. A gente só faz isso daqui. Vamos remover esse código aqui. Vamos colocar aqui. Se o EconValue... Se for... Se for... Na verdade, eu nem preciso fazer isso aqui. Vou deixar aquela condição lá. Vou deixar essa condição aqui apenas... Por causa da textura mesmo. Então, ele tem que ter uma velocidade em X. Ele tem que ter... Isso daqui eu vou manter essa verificação mesmo. Pra ele mudar de textura. Mas eu vou fazer... Separado o Flip aqui. Então, se... O valor for menor que zero. Ele faz o Flip. A gente pode até fazer o seguinte aqui. Pra entrar aqui apenas se realmente for necessário. Então, se o EconValue for menor que zero. Certo? E... E... Se diz ponto... Scale ponto X... For maior que zero. Certo? Então, se ele for maior que zero... Significa... Que ele não tá flipado, né? Que eu preciso flipar ele. E aqui eu vou fazer... Se... O EconValue maior que zero... E... Diz ponto Scale... Ponto... X... For menor que zero. Então, nesse caso... Pra ele... Pra ele fluir aqui, né? Pra ele funfar. Significa que ele teria, então... Que tem um valor aqui... Menor que zero. Porque aí ele tá olhando pra esquerda. E eu quero fazer ele olhar pra direita. E aqui... Ele tem que ser maior que zero, né? Porque ele tem que olhar pra... Ele tem que estar olhando pra direita. E aí eu tenho que fazer ele olhar pra esquerda. Vamos ver se... Isso aqui... Só isso aqui deve resolver. Em teoria, né? Em teoria... Isso aqui deve resolver. Vamos ver se... Se... Não vai gerar mais erro mesmo. Agora sim. Ó... Não vai gerar mesmo. A gente já resolveu. Aí... Agora não vai gerar mais erro. Ó... Perfeito. Funcionando lindamente. Ó... Ó... Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Perfeito. Pronto. E agora sim. Agora não vai dar mais erro. Vamos remover o que a gente colocou aqui na nossa ROM. Então, novamente, pra apagar isso daqui, faz falta ter uma opção de apenas selecionar o objeto e fazer um delete. Ah, não dá pra fazer um delete aqui. Dá pra fazer um delete no objeto aqui, mas faz falta fazer um... Um... Um desfazer, né? Mas pelo menos dá pra gente selecionar o objeto e fazer um delete. A gente deleta a nossa copy. Ou a gente pode fazer... É... Deixa eu só... Opa, acabei. Colocando um negócio aqui, zoando com o ctrl pressionado. Você vem aqui e clica com o botão esquerdo do mouse e tenta apagar esse camarada que nem sempre ele é. Ele parece que é duro de matar, né? Porque pra matar esse bicho aqui, a gente pode fazer assim. E já era. Bem, então o que a gente vai fazer agora? Vai esperar o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar fazendo esse... Esse seriado, a continuação dessa série. Isso vai depender bastante de vocês, né? Se você realmente quer que continue com essa série. Até porque, como eu falei, eu tô falando nos vídeos sobre isso. Que o objetivo é construir em conjunto com vocês. E aí vocês vão dando ideia aí do que é que a gente implemente no nosso jogo. Pra que eu possa explorar novos recursos. Então, pra que traga novos recursos pra você. Eu sei que tem muita coisa interessante que a gente pode fazer. A gente pode usar função seno, função cosseno. A gente pode utilizar outras funções matemáticas também pra fazer movimentação do inimigo. Então, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Partículas, a gente pode fazer muita coisa e explorar muitos recursos da ferramenta. Mas pra isso eu preciso que vocês me digam se é realmente o que vocês querem aí. E se gostou, dá aquele like. Fico por aqui. Fui e até a próxima. Fico por aqui.